Olha só que maravilha! Um dia típico de outono aqui em Porto Alegre, depois de uma manhã bem fresquinha. Olá a todos, muito bom dia! Quem fala é Marcos Boldrini, o responsável do canal do Observador do Tempo. Hoje é dia 22 de março de 2024. Estou aqui na Rua São Marcos, o meu santo homônimo, aqui no bairro Bom Jesus, 11h45 da manhã. Está aí o vento batendo um pouco de sul, sudeste, muito bem agradável. Agora faz exatamente 24 graus redondos no bairro Chacra das Pedras. Só um minuto. Só arrumar aqui. Mas que droga! Espera um pouquinho. Agora sim, e umidade em 59%. O tempo está bom, sobra o vento de sudeste, sul ou sudeste, deixando a temperatura bastante amena. Ar frio atuando aqui no Rio Grande do Sul, trazendo até um pouco de frio no sul do estado. Fez 8 graus em Bagé. Parece que Jaguarão também fez 8 graus. Foi Bagé, outra cidade que não lembro agora de cabeça. E aqui a mínima foi 16 ou 17. Tem obras aqui no bairro Bom Jesus. Eu queria pegar para Taisóveis e ir mais para o leste da cidade, mas não dá, o trânsito está todo trancado. Eu estou na rua Nazaré. Voltei ao foco anterior, que é mais bonitinho. Sol e nuvens, vários cúmulos. A leste tinha também os estratos cúmulos. Também algumas nuvens altas do tipo cirros. E assim o ar muito, muito bom, vento muito gostoso. Bem agradável mesmo. Dia muito, muito aproveitável. Dá para vocês aqui as temperaturas do momento. Sol com um minuto. Temperatura agora das 11 e 20 da manhã pela cidade. Eu falei, Chacana das Pedras agora está em 24,0. Quando eu peguei esses dados, estava 23,5. Estava um pouquinho mais fresquinho. Você tem que cuidar um pouco do trânsito. Olha, às 11 horas da manhã, fazia 23,2 graus no Jardim Botânico. E 22,4 no Belém Novo, na Zona Sul. O aeroporto tinha 23 graus. Vento de sudeste a 16 km por hora. E rajada de 26. Então está bem bom, bem agradável e um ventinho gostoso. Agora eu vou entrar na rua... Não sei o nome, espera aí. Deixa eu me cuidar só. Tem pedestre e tudo mais. Não tem placa aqui. Quando eu ver o nome, eu falo para vocês. Agora a vista é mais para o lado sul. Aeroporto 23. Vila Ipiranga tinha 23 graus e 4 décimos. Aqui é a Rua Páscoa. No bairro Auxiliadora fazia 22,0. Na Auxiliadora ventava de sul a 5 km por hora com rajada de 18,5. Na Vila Ipiranga o ventava de sudeste as... Não, está aí. Vila Ipiranga, vento de 5 km por hora, rajada de 18,5. Na Auxiliadora, vento de 5 km por hora, rajada de 24. Vento de sul. E temperatura de 22 graus. No Higienópolis, 24,1. Na Cavalhada, só 22,6. Guarujá, 23,05 graus e 5 décimos. E na Vila Conceição, 21,8 graus. Então, em toda a cidade agora, temperatura entre 22 e 24 graus. Dá para ver bem que tem várias nuvens, assim, algodoadas, de cúmulos. E esse sol de outono, não só um pouco forte ainda, mas é um sol bem menos forte, claro, do que era, por exemplo, em janeiro ou fevereiro. Rua Doutor Cival, Saldanha. Eu acho que eu vou sair na Protas Alves, lá em cima. Vamos ver. Aqui é de uma área bem mais alta do bairro. Tem um vale aqui do lado, que é de onde eu subi. Vocês viram que eu desci, né? O terreno, depois subi. É um buraco aqui, a Vila Bom Jesus. Aqui na frente, o bairro Chacana das Pedras, ó. Lá para frente. Aqui é vista para o lado norte. Estou aqui na Avenida Protas Alves. Já fora do engarrafamento. Agora sim, o visual é um pouco mais tranquilo. Quer dizer, eu não gravei o engarrafamento, é que lá atrás, com a ventania que deu ontem, eu vou deixar o vídeo da manhã de ontem, que eu mostro a sujeira na cidade, mas com a ventania que deu ontem, ainda tem lugares um pouco sem luz. E aqui na Protas Alves, na altura do bairro Bom Jesus, tem umas sinaleiras ainda apagadas. Pode dar aqui um pouco o trânsito. Agora vista para o lado leste. Dá para ver aqui uma boa quantidade de cúmulos. relógio aqui na frente marcando... Aqui já é o Morro Alto Petrópolis. Relógio aqui na frente marcando temperatura de... Não, 11h52 da manhã. Só um minuto. Dá o retorno aqui. Ah, agora sim. Rua Carumbé, bairro Bom Jesus, mais uma vez. Rua Carumbé, bairro Bom Jesus, o vento vem da minha esquerda. Olha lá atrás está o bairro Petrópolis, bem no fundo lá naqueles edifícios do horizonte. Só um minuto de novo. Prontar as aves mais uma vez. No outro lado ali o bairro Vila Jardim. Eu estou bem na igreja... Aqui é... Igreja Bom Jesus, é? Senhor Bom Jesus, parece. Vamos lá. Um pouco do céu hoje. Aqui eu falei as nuvens do tipo cúmulos. Estavam até um pouco mais baixas antes. Mas as nuvens são formadas pelo calor. O tempo amanheceu bom, com poucas nuvens. O amanhecer exatamente eu não sei porque eu não acordei no amanhecer. Acordei cedo, mas não no amanhecer. Mas estava quase que sem essas nuvens durante a manhã. E tinha cirros também. E elas aparecem por causa do aquecimento. Mas é claro que não causam chuva alguma. E não vão causar. Aqui vista o oeste. Temperaturas mínimas de hoje. As mínimas ficaram mais ou menos homogêneas. Porque ainda tinha um pouco esse vento de sul. E tinha umidade ainda remanescente do tempo fechado de ontem. Choveu. Vou deixar os dois vídeos de ontem. O fim da manhã que mostra a sujeira na cidade. E também o do... De tarde que eu pego até um pouco da chuva das 4 horas da tarde. Então estava úmido o tempo ainda. Tinha vento. Então quer dizer, as mínimas não ficaram tão baixas. Elas ficaram um pouco homogêneas. A próxima noite que o tempo vai estar seco e bom. E com pouco ou nenhum vento. É que os microclimas vão ficar bem mais acentuados. Então aqui é mínimas de hoje. A autoescola aqui freando. Só um minuto. Entrar aqui na rua Conde da Figueira. Aqui ainda é bairro Vila Jardim. Bom, no bairro Chacra das Pedras. Aqui eu estou chegando no bairro. A mínima ficou em 17 graus e 1 décimo. Jardim Botânico 16,4. E o Belém Novo também 16,4. Ficou tudo igual. Entrando agora na rua Israel. Vou dar ali embaixo no bairro Chacra das Pedras. Aeroporto teve uma mínima até a alta. Me pareceu de 17 graus e 8 décimos. Vila Ipiranga 17,2. A Auxiliadora 17,7. Higienópolis também 17,7. Um centro histórico mínima de 18 graus e 5 décimos. Aqui estou na Avenida Barreto Viana. E aqui a Praça Lopes Trovão. Bairro Cavalhada 16,3. Repare o seguinte. Aqui no centro da cidade a mínima foi 18,5. E na Zona Sul 16,5. Quer dizer, do centro da cidade para o Belém Novo, por exemplo, a diferença foi de 2 graus e 1 décimo apenas. Foi pouca diferença. Aqui a rua, eu acho que é Ernesto Ludwig. Tenho certeza? Depois dou para vocês o nome certinho. Não, Ulisses Cabral. Viajei. Professor Ulisses Cabral. Vou dar um foco aqui. Tremei menos. Olha só que legal essa árvore aqui da esquerda. Olha só que bonita que tá. Que legal. Bom, então Cavalhada 16,3. Guarujá 16,5. E a Vila Conceição 17,8. Então ali a Orla do Guaíba ficou com a mesma mínima do aeroporto. Então mínima bastante amena. Toda a cidade hoje. Eu não consegui ver o dado do Lamy. Mas vendo os dados aqui, olha só. O ponto mais frio foi aonde? Foi na Cavalhada 16,3. E o lugar mais quente foi 18,5 no centro histórico. Então em toda a cidade a temperatura mínima ficou de 16 a 18. E a variação não foi mais que 2,2 graus. Foi só isso. Então mínimas muito homogêneas. E manhã fresquinha. Então chegou o ar frio. Agora o tempo tá ficando firme. Amanhã foi bem fresca aqui em Porto Alegre. Aqui rua Butantã. Vou pegar aqui à esquerda. E a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui já é rua Estácio de Sá. Mas gente, então é isso. Olha que bonito. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Tem o Pix para doação para o canal. Para quem quiser colaborar para o canal do tempo. Um abraço a todos. E nos vemos na próxima. Opa! Mais, mais Toneu Verde. Vou parar de gravar ali embaixo. Tchau!